Bom dia meu povo, vou começar a fazer tapioca para o café, gente, café da manhã Tapioca não tem segredo, né pessoal? É uma fideirinha dessa, que não gruda E a massa da tapioca, eu vou fazer uma grandona, gente, porque eu vou dividir essa Tapioca com a mãe, o nosso café da manhã Aí o segredo é só ajeitar ela assim, gente, bem ajeitadinho Gente, mas tem um friozinho aqui em Sinop hoje, hein? 26 graus, coisa que Sinop chega a 34, isso pra nós é frio Tô aqui sem brusa, porque eu tô com a casa toda fechada, mas já já vou pôr uma brusa quando abrir a casa Pegar uma margarina ali, gente, fiz uma tapioca com margarina Olha Eita, essa chama, tá acontecendo com essa chama de fogão? Sendo esse barulho Ó, ela já ficou, que já solta, ó Agora é só virar Virada, enquanto ela doura do outro lado Gosto da tapioca bem douradinha É só passar a margarina Olha aí, gente, como é que ela ficou Prontinho, gente Deixa eu pegar um pratinho Olha aí, pessoal Tapioca com margarina Muito saborosa Agora eu vou tomar meu café, tá, gente? Beijo, pessoal Até o próximo vídeo